MÚSICA A G R A V I D E Z D A M U L H E R D I A B E A C A E X I G E U E M C O N T R O L E M U I T O R I G O R O S O D O S N I A C D E A C Cedilha ou A C A R N O S A N G U E D U R A N T E O S 9 meses de gestiação para evitar possíveis complicações. MÚSICA 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 Regularmente, principalmente após as refeições Quanto melhor for o controle de açúcar noizang, menos provável será que a mãe ou o bebê tiem-hão problemas durante a gravidez O que o EP, ODS, ONT, S, E, R, S, E, A, D, I, A, B, E, T, E, S, E, N, A, T, U, F, O, R, C, O, N, T, R, O, L, A, D, A Quando a diabetes não é controlada a mãe tem mais facilmente infecções e pode ocorrer pré-eclampsia, Que é o aumento da pressão que pode provocar convulsões ou comar na grávida e até mesmo a morte do bebê ou da gestante Na diabetes não é controlada durante a gravidez os bebês, como nascer em mitograndes, podem ter problemas respiratórios, malformações exerentes diabéticos ou obesos em adolescentes Saiba mais sobre as consequências para o bebê quando a diabetes da mãe não é controlada em dois pontos Quais as consequências para o bebê, filho de mãe diabética? CMO e acento agudo, O, P, O, R, T, O, D, A, M, U, L, H, E, R, D, I, A, B, E, acento agudo, P e C Porém, vírgula, a cicatrização é geralmente mais demorada, vírgula, pois o excesso de açúcar noizante dificulta o processo de cicatrização. Quando o bebê é mitogrante, vírgula, no parto anormal existe maior probabilidade de lesão no ombro ao nascer e a manhã inteira maior risco de lesão no períneo, vírgula, por isso, vírgula, é importante o aconselhamento do médico para a decisão do tipo de parto. Após o nascimento, vírgula, os bebês bem mulheres diabéticas, vírgula, como podem desenvolver um quadro de hipoglicemia, vírgula, por vezes, vírgula, fica M, N, A, U, T, N, E, O, N, A, T, A, L, P, O, R, P, L, O, M, N, O, S, D, E, 6 a 12 horas, vírgula, para terem uma melhor vigilância médica. E aí